Muito bem, vamos falar de lançamentos contábeis no PIS e COFINS? Então no vídeo anterior eu mostrei o cálculo do PIS e COFINS com retenção. Agora eu vou pegar essa mesma situação para explicar para vocês como é que a gente faz essa provisão de PIS e COFINS, como é que faz o lançamento contábil da retenção, como é que faz a baixa do pagamento. Então não é só saber apurar o PIS e COFINS, a gente também tem que saber registrar na contabilidade. Ah, mas é a contabilidade que faz isso. Eu sei que a contabilidade faz isso, mas você precisa ter noções do que você, do efeito do que você está fazendo na contabilidade. Até porque hoje em dia os sistemas integrados, quando você faz a apuração, você já pode importar o lançamento direto para a contabilidade e a contabilidade só vai analisar se esse lançamento está correto ou não. Então imagina, você faz o cálculo do tributo, surge uma situação nova, você não sabe parametrizar o sistema. Ah, eu chamo o TI, chamo o contábil. Tá bom, quem tem TI tem contábil, ótimo. Quem não tem, tem que fazer a própria parametrização. Tá bom? Então, a gente tem aí, eu vou mostrar para vocês a situação do vídeo de retenção. Quem não viu o vídeo de retenção ainda, veja o vídeo de retenção para entender a situação e depois volto aqui para assistir o vídeo de lançamentos contábeis. Tá bom? Bom, dito isso, vamos ao vídeo, à retenção. Retenção e os lançamentos contábeis. Muito bem. Eu sou fornecedor, né? Prestador de serviço, deixa eu colocar aqui, fornecedor, prestador de serviço. Prestei serviço para o meu cliente. Calculei, aí emiti uma nota no valor de 30 mil. Vou facilitar a nossa vida, isso é uma única nota, tá? Não são várias no mês. 30 mil reais, perfeito. Todo mundo acompanhando até aqui, né? Muito bem. Então, eu vou fazer o registro contábil dessa nota fiscal, dessa receita. Débito de quem? Débito de clientes a receber no meu ativo circulante. Qual o valor? No valor líquido. Vou dizer que eu tive um débito de PIS a recolher. PIS a recolher, não. PIS a compensar no valor de 195. Também ativo circulante. Vou colocar aqui, ativo circulante. Um débito de COFINS a compensar no meu ativo circulante também. No valor de 900. E tive uma receita. Então, isso aqui é o meu prestador de serviço fazendo o lançamento, tá? Deixa eu colocar aqui, pra vocês não confundirem. E tive um crédito de receita, tá? Tive um crédito de receita de 30 mil. Então, receita de serviços. Lá na minha DRE, tá? Lá na minha DRE. No valor de 30 mil. Então, eu digo, olha, eu tenho uma receita de serviço no valor de 30 mil. Essa receita de serviço me gerou um direito, né? Do clientes a receber de 28,905. Um PIS a compensar de 195. E uma COFINS a compensar de 900. Ok? Muita gente faz o lançamento dessa forma. Lá na playlist de PIS e COFINS, eu vou explicar as duas formas de fazer o lançamento. Se o pagamento é à vista, não tem problema fazer dessa forma, não, tá? Passa, eu prefiro lançar contra clientes a receber e depois dar a baixa no banco. Ao invés de lançar receita contra banco direto. Eu não gosto. Eu prefiro que isso passe para clientes a receber primeiro. Mas, enfim, isso vai de cada um. Bom, fiz aí o meu registro da minha receita. Agora, eu fiz a apuração. Deu 195 de PIS a pagar, correto? Então, vamos lá. Ah, eu tenho um débito de PIS lá na minha dedução da receita, na DRE, né? Dedução da receita. Um débito de PIS no valor de 195, é o meu valor devido. E um crédito de PIS a recolher. No valor de 195, né? Então, fiz a provisão. PIS a recolher, passivo circulante. Faço a mesma coisa para COFINS. Tenho débito e tenho crédito. Tenho débito de PIS. COFINS, dedução da receita, né? No valor de 900. Então, eu tenho COFINS, dedução da receita. Que me gerou um COFINS a recolher, aí, também de 900. Então, 900 de valor devido. E me gerou uma obrigação, aí, de recolher 900. Muito bem. Então, registrei a minha receita. Registrei a minha provisão de PIS e COFINS. Só que eu já não fui retido em PIS e COFINS. Então, eu vou fazer o quê? A minha compensação. Então, aqui, eu fiz a provisão, tá? De PIS, fiz a provisão de COFINS. Agora, eu vou fazer a compensação. Eu tenho um débito de quê? Estou baixando a minha obrigação. COFINS a recolher. Eu digo, olha, estou baixando a sua obrigação de COFINS a recolher de 900. Com o quê? Com o que eu já fui retido do meu cliente. E eu vou dizer o seguinte. De onde eu estou baixando esse valor? Estou baixando do meu COFINS a compensar. Ok? Então, vamos lá. Para vocês não se perderem. Vamos fazer de PIS também? Porque aí, a gente já explica tudo junto. Tá? Débito. E crédito. Espera aí. Volta aqui. Crédito. Então, eu tenho PIS a recolher, débito. E PIS a compensar. No valor de 195. Tá? Tem aqui 195. Muito bem. Então, vamos lá. Esses são os lançamentos que eu tenho. Então, digamos que eu tenho uma nota fiscal, 30 mil reais de serviço. Ela sofreu retenção por parte do meu cliente. Então, eu informo que eu tenho uma receita de 30 mil. E eu tenho clientes a receber, um direito de receber de 28,905. Porque eu tive uma retenção de PIS de 195. E uma retenção de COFINS de 900. Muito bem. Aí, eu faço a provisão. Calculo o meu PIS. Deu 195 a pagar. Eu digo que eu tenho um PIS. Uma despesa, deduzindo da receita. Uma dedução de receita de 195. Que me gerou um PIS a recolher. Uma obrigação no passeio circulante de 195. Mesma coisa com a COFINS. Faço a apuração de COFINS. Dedução da receita de 900. Que me gerou uma obrigação de COFINS a recolher no passeio circulante de 900. Se eu não tivesse retenção, eu deveria recolher uma guia de 195 de PIS e uma guia de 900 de COFINS. Só que eu fui retida na fonte. Então, eu falo, olha, Receita Federal. Eu vou baixar essa obrigação do COFINS a recolher aqui, ó. No passeio circulante de 900. Com o crédito que eu tenho. Crédito tributário. Com o direito que eu tenho de COFINS. Então, eu devo 900, mas o meu cliente já descontou 900 de mim. Eu não tenho nada a pagar. Eu devo 195 de PIS, mas o meu cliente já descontou 195 na nota fiscal. Só me pagou o valor líquido. Eu não tenho nada a pagar. Ok? Vamos agora para o cliente. O cliente tem uma nota lá do fornecedor dele de 30 mil. Ele fez o recolhimento de... Ele fez o registro do PIS e COFINS do fornecedor. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse lançamento? Débito. É de... Prestação de serviço, né? Serviço prestado. Serviço prestado. Se é uma despesa. Vamos registrar aqui. Despesa. Né? Do meu fornecedor. Eu tenho um débito. Eu tenho débito de quê? PIS. Vou colocar separado, tá? Mas é tudo numa guia só. PIS a... É... PIS a retida na fonte. COFINS retido. De terceiros, né? Normalmente vem escrito retenção de terceiros. Então, eu tenho uma despesa de 300. Mas eu tenho... Não, perdão. Não é débito aqui, não é crédito. É crédito. Porque é um passivo. Vamos lá. É um passivo. É... Fornecedores. Então, o que que eu tenho aqui? Tá? Eu registro uma despesa no valor de 30 mil. Mas eu digo, olha, desses 30 mil, eu tenho que recolher PIS de 195, COFINS de 900. Quanto que eu vou pagar pro meu fornecedor? 28,905. Aí eu faço o pagamento. Débito de fornecedor. Essa obrigação tributária, então, não vai existir. Crédito de quem? É em caixa ou banco. Então, eu tenho o fornecedor de 28,905 e o dinheiro saiu do banco, 28,905. Eu tenho um débito, tá? De PIS retido, né? PIS de terceiros e COFINS de terceiros. Sendo que é 195 de PIS, 900 de COFINS. E aí vai sair do meu caixa ou banco. Quanto? PIS mais COFINS. Eles são recolhidos numa única guia, eu sei. Eu tô fazendo desse jeito pra você visualizar na contabilidade como é que fica. Então, se eu juntar meu banco de fornecedor, mas meu banco de PIS e COFINS retido, vai dar exatamente quanto? 30 mil reais, ó. Olha só. 30 mil reais. Então, eu tenho uma nota de fornecedor de 30, mas eu não vou pagar os 30 pro meu fornecedor. Eu vou descontar os tributos, vou pagar o líquido pro meu fornecedor e o tributo eu vou gerar uma guia e vou dizer, olha, estou fazendo a retenção de tributos do meu fornecedor. Então, é dessa forma que eu registro na contabilidade no meu fornecedor, o fornecedor, o prestador de serviço registra e o cliente tomador do serviço registra, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido como é que fica a questão da apuração, da retenção e da contabilização. Os lançamentos contábeis. Bom, qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau.